Eu tava ali Sendo uma menina que não quer saber de nada Cê tava ali com seus dentes bonitos Me deixando enfeitiçada Tô com um forró Te chamei pra dançar E você pisou no meu pé Eu nem liguei Só devo ouvir o sorriso Te apertei perto do umbigo E um beijo seu eu ganhei Só devo ouvir o sorriso Te apertei perto do umbigo E um beijo seu eu ganhei Mas olha só que coisa Eu acordei com seu braço em cima de mim Seus olhos tão gigantes Dando bom dia e sorrindo para mim É que não tava nos meus planos Deixar minha língua e tomar o lugar da tua Deitar no teu colchão completamente nua Perder o sono num ato tão juvenil Abri as minhas asas Voei contigo até chegar ao fim do céu Pousamos juntos num pote cheio de mel Lambendo os dedos com um sabor de corpo cruz Mas eu tava ali Sendo uma menina que não quer saber de nada Cê tava ali com seus dentes bonitos Me deixando enfeitiçada Tô com o forró Te chamei pra dançar E você pisou no meu pé Eu nem liguei Só devolvi o sorriso Te apertei perto do umbigo E um beijo seu eu ganhei Só devolvi o sorriso Te apertei perto do umbigo E um beijo seu eu ganhei Mas olha só que coisa Eu acordei com seu braço em cima de mim Seus olhos tão gigantes Dando bom dia e sorrindo para mim É que não tava nos meus planos Deixar meu língua e tomar o lugar da tua Deitar no teu colchão completamente nua Perder o sono num ato tão juvenil Abri as minhas asas Voei contigo até chegar ao fim do céu Pausamos juntos num pote cheio de mel Lambendo os dedos com um sabor de corpo cruz Ela só quer, só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Ela só pensa em namorar Ela só quer, só pensa em namorar Só pensa em namorar Só pensa em namorar Eu tava ali Obrigada 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 Obrigado.